A dor é a mesma Como há de ser o dia do adeus Na vida de quem não vive com Deus Viva com Deus agora e aqui E não tenha medo de um dia partir Por isso eu insisto Nos conselhos meus Aceite a Cristo É viva com Deus Contemple a cruz E faça o que eu fiz Aceite a Jesus Que seja feliz A morte não tem Os domínios seus Na vida de quem Já vive com Deus Viva com Deus Viva com Deus Viva com Deus Com Deus A morte morreu No lenho da cruz E quem a venceu Foi Cristo Jesus Com mãos estendidas Cheias de poder Jesus dá vida A todo que crê Viva com Deus Agora se arris E não tenha medo De um dia a partir Por isso eu insisto Nos conselhos meus Aceite a Cristo Viva com Deus Viva com Deus Viva com Deus Viva com Deus O que é isso?